Isto é a vista mesmo do Pizarro, nós estamos em cima desta plataforma, é uma vista muito, muito boa, já muito, muito boa, lá que há maneira que acedemos, a vista será melhor, mas isto sem dúvida tem a vantagem de poder aceder para a piscina. Ali estão os limites do terreno, daquela rede que já está partida, portanto vai ter aqui uma piscina sensivelmente à frente, mas é bastante longe, digamos que são a volta de 30 metros. Um bom fim de semana, bom resto de sexta-feira, abraço!